Para maiores conhecimentos das normas de aviação civil do nosso país, especialmente agora que Jataí terá um aeroporto regional, alguns profissionais da Secretaria de Turismo, outros profissionais do município, estão participando de cursos durante este ano para a abertura do aeroporto regional. E sobre esse assunto a gente vai falar com o Alexandre Casorla, ele que é secretário municipal de turismo aqui de Jataí, que também participou desse curso na última semana em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e vai explicar um pouquinho para a gente a respeito desse procedimento, de como está funcionando essa preparação, desses profissionais, um pouquinho mais sobre as normas da aviação civil no Brasil e um pouquinho também sobre a abertura do aeroporto regional de Jataí. Olá Alexandre, é um prazer estar falando com você. Bem, como vai? Abraço a todos os telespectadores. E como é que foi esse curso da aviação civil, especificamente esse na última semana em Belo Horizonte? A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, ela é que coordena todos os atos em relação ao programa de expansão da malha aeroviária regional do país. Como todos sabem, Jataí está incluído nesse programa e nós estamos agora paralelamente à parte de financiamento das obras, e Jataí, a cidade vai ganhar um aeroporto regional com recursos do Banco do Brasil, ou seja, do governo federal. Então, paralelamente a esses atos de financiamento, a Secretaria de Aviação Civil está treinando e colocando as autoridades e os envolvidos no processo, na gestão desse novo aeroporto, a par das normas da aviação civil. Isso é importante ressaltar porque é o seguinte, em 2010 o Brasil se filiou a um órgão internacional chamado OACI. OACI é um grupo internacional que tem 191 países filiados e que regulamenta toda a aviação civil no mundo. O Brasil se filiou em 2010 e a partir daí nós adotamos essas novas regras. E as regras são muito rígidas. Então, o que a SAC está fazendo? Ela está convidando os gestores de todos os aeroportos que fazem parte do programa regional para participarem dos cursos. Na verdade, são seis cursos. Nós teremos o curso de gestão aeroportuária, que eu já tive a oportunidade de fazer o básico. Agora estamos terminando o intermediário, teremos ainda o avançado. Vamos fazer curso de operação aeroportuária, de manutenção aeroportuária, de safety e security. Vamos fazer também a questão da parte de fiscalização de pátios e a sessão contra incêndio. São um tipo de pequenos órgãos, pequenos departamentos dentro do aeroporto que sem eles o aeroporto não é homologado. Então nós vamos ter a oportunidade de indicar profissionais para fazer esse tipo de... esses cursos e ter conhecimento dessas regras. Isso não significa que o município vai ter funcionários municipais no aeroporto, mas sim pessoas da gestão municipal que têm conhecimento das regras. Secretário, então quer dizer que além de toda a estrutura física do aeroporto, exige também, pelas regras da aviação civil, toda uma gestão de pessoas especializadas, dividido por setores, para que assim possa realmente abrir o aeroporto e ele funcionar. Sim, a questão do aeroportuário tem coisas importantes. Uma delas é o seguinte, é dedicação exclusiva. As pessoas que são gestores aeroportuários, eles não podem ter outra função. Eles não podem ser pilotos, eles não podem ser administrador de empresas, eles não podem ser comerciantes, eles não podem ser gestor de qualquer outro assunto. E nem envolvidos à operação civil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o aeroporto hoje, o nosso aeroporto, está numa fase de licenciamento de instalação. Nós temos já todas as licenças e autorizações para a construção da obra, inclusive a licença ambiental. Porém, quando o aeroporto estiver pronto, nós teremos que ter outras licenças para a operação do aeroporto. E aí nós iremos lá bater novamente na porta da ANAC, novamente na porta do DSEA, do SINDACTA, dos órgãos de licenciamento ambiental. E existem regras. E uma das básicas é a seguinte, nós precisamos de ter os cinco gestores, esses que eu citei, capacitados e preparados para que eles possam homologar nosso aeroporto. Então não basta você ter apenas o aeroporto, licenciado e pronto para trabalhar. Não, você precisa de ter, comprovar isso para a ANAC, dizendo, olha, eu tenho o aeroporto e tenho os gestores. Para isso, ela está convidando o município a participar dos cursos. Eu espero que nos próximos dias a gente receba o convite também para participar desses outros cursos que estão faltando. Secretário, falando um pouquinho da estrutura física do aeroporto, da obra em si, como é que está o andamento, como é que está a perspectiva do município para essa questão? Olha, o aeroporto regional de Jatai, ele é uma prioridade não só da Secretaria de Turismo, mas sim do governo municipal. O prefeito Humberto Machado entendeu isso há alguns anos, juntamente com o deputado federal Leandro Villela e dos seus auxiliares, eu me incluo nesse grupo, entendeu que o passo adiante de Jatai para o desenvolvimento socioeconômico do município da região seria o aeroporto. E o aeroporto, ele é uma ferramenta que muda completamente a condição da economia local e também regional. Então, é uma prioridade de governo, e nós temos investido, sim, muito dinheiro, porque nós estamos numa fase que a prefeitura está fazendo a obra, é lógico que nós temos profissionais capacitados para fazer a obra do aeroporto, e inclusive empresas especializadas que atestam a qualidade desse trabalho. Todas as fases são atestadas com relatórios que depois serão apresentados aos órgãos de regulação da aviação civil. E estamos aguardando até o final do ano a tomada do Banco do Brasil em relação às obras. Aí, todo o restante do aeroporto, que são alguns milhões de reais, serão construídos com recursos federais. Então, hoje eu posso dizer que o aeroporto, ele é uma prioridade para o governo municipal, assim como o curso de medicina, que é um dos diferenciais de Jatai em relação às outras cidades do sudoeste Goiânia. Secretário, o senhor bem citou o desenvolvimento socioeconômico que será alavancado pelo aeroporto. Já existe não somente empresas, empresas aéreas, mas outras empresas, indústrias, que manifestaram interesse em investir em Jatai a partir dessa divulgação, desse início da construção do aeroporto regional no município? Sim, sim. Inclusive, nós temos aí um contato muito grande com o pessoal da Secretaria da Agricultura, que eu tenho como titular o vice-prefeito, que é a Enifran Garcia. Temos também contatos com o pessoal da Indústria e Comércio, na pessoa do Hamilton, que é o secretário da Indústria e Comércio. Esse aeroporto, ele é citado nas principais negociações das visitas de empresários em Jatai, e também quando nós vamos buscar algum empresário. E nós temos notado que esse assunto, ele tem cobiçado realmente as empresas. Agora, quando você diz que você vai instalar num aeroporto regional, desse porte, que é uma categoria 4C ou 4D, que depende da nossa classificação ainda, automaticamente a gente envolve empresas de abastecimento, empresas de manutenção, que vão operar não só com as aeronaves, mas também com todos os acessórios das aeronaves e dos passageiros. Então vai se criar um contexto econômico do próprio aeroporto, que o aeroporto tem uma carga econômica muito grande, as ordens vão trabalhar no aeroporto, e vai se criar também a atração de novas empresas. Porque hoje o empresário, ele vê rapidez. O negócio tem que acontecer naquele momento, porque senão ele perde dinheiro. E a aviação, o modal aéreo, é a solução para tudo isso.